21 de abril de 2024. Olá, caríssimos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a Caminhos da Santidade. Hoje, meu irmão e minha irmã, a Igreja comemora Santo Anselmo de Cantuária. Ele foi bispo e é doutor da Igreja. Santo Anselmo nasceu em Aosta, no Piemonte, em 1033. Foi educado pelos beneditinos, pois quis abraçar a vida monástica. Mas, diante da oposição do pai, o conde Gondufo desistiu momentaneamente da ideia. Aos 20 anos, porém, diante da dificuldade de relacionamento com seu pai, saiu do castelo montado em um burrinho e levou junto um criado, fugindo assim da casa paterna. Aventurou-se pela Borgonha, pela França e Normandia. Sempre sedento de conhecimentos, aos 27 anos ingressou no Mosteiro de Bec. Foi nomeado abade e, posteriormente, arcebispo de Cantuária. Santo Anselmo exerceu grande influência intelectual no seu tempo, dando a teologia a foros de ciência, válida para si mesma. Santo Anselmo é considerado o fundador da ciência teológica no Ocidente. Partiu para o paraíso em 1109. Oremos com Santo Anselmo. Verdadeiramente, Senhor, é inacessível a luz que habitas. Verdadeiramente, ninguém pode penetrar nessa luz e ver-te de modo perfeito. Peço-te, meu Deus, que te conheça, que te ame, para que encontre em ti a minha alegria. Que minha alma sinta a fome dessa felicidade, que meu corpo sinta a sede dela, que a deseja, todo o meu ser, até que chegue a penetrar no gozo do Senhor, o Deus trino e uno, que é bendito pelos séculos. Amém. E que desça sobre o seu coração, meu irmão, minha irmã, a benção do Deus rico e poderoso em misericórdia permaneça para sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a sua força. Fique na paz. Pai, Filho e Espírito Santo.